Estamos aqui na Assembleia Legislativa do Paraná, recebendo visitas muito importantes hoje para a causa da segurança no trânsito, para a luta para que nós tenhamos no Paraná, no Brasil, a meta de morte zero no trânsito. Eu estou aqui com o Ava Gamble, que é do movimento Não Foi Acidente, que desde 2011 está lutando por essa conscientização, por políticas públicas, e a gente está aqui também com a Fátima, que é a nossa querida mãe do Enzo, junto com a Kimberly, a irmã do Enzo. Acho que todos lembram, há um ano atrás, o Enzo, um jovem ciclista, ele faleceu aqui em Curitiba, atingido de forma criminosa por um ônibus, por um condutor de um ônibus. Eu estou entregando aqui hoje para o Ava o nosso projeto de lei 8.6, que nós estamos intitulando de lei Enzo, em homenagem ao Enzo, que propõe, ele dispõe sobre a visão zero no planejamento viário do Paraná. A ideia de que busquemos, através de políticas públicas, a morte zero no trânsito. A gente não pode achar que é normal que pessoas fiquem feridas ou percam a vida por estarem se deslocando do ponto A ao ponto B, seja qual for o modo de transporte, o modal que ela escolha. Ava, fala pra gente um pouquinho sobre o não foi acidente. O movimento, ele já está há 11 anos, o movimento luta por mudança nas leis, hoje a nossa luta é contra motoristas embriagados porque nós achamos que quem bebe, dirige, mata no trânsito não é acidente. Até entendemos que a pessoa não tinha a intenção de matar, mas que ao pegar o carro embriagado ela assume o risco. Que os nossos delegados, que as nossas autoridades enquadrem o caso como dolo ou como dolo eventual. Mas tudo isso depende de uma boa vontade de trabalhar, uma boa vontade de entender o sofrimento dessas mães e dessas famílias. A gente não deixar que caia no esquecimento porque muitos dos casos caem em esquecimento e a gente não pode mais permitir que isso caia no esquecimento. Não deve-se mais, chega até quando. Não é que nem ele falou, destruição apenas de uma pessoa que faleceu, a destruição de uma família inteira. E como muitos só visam lucro, é uma pessoa produtiva que se foi. Só que com ela vai a família. Só lembrando também que já faz um ano do falecimento do Enzo e nada foi feito. A gente podia já ter tido uma resposta da prefeitura com a criação de ciclovia, de ciclofaixa, de ações junto aos condutores profissionais do transporte coletivo e nada foi feito. O nosso trabalho nós fizemos e vamos lutar agora, pedimos o apoio de todos para que o presidente Adhemar Traiano, presidente da Assembleia, paute o projeto de lei 8.6 que institui a visão zero, a morte zero no trânsito no estado do Paraná.